Foi uma ida para lá, foi muito feliz. Lá eu consegui jogar no Sub-23 lá, no campeonato baiano, onde eu consegui estar entre os destaques como o melhor meio campo e destaque do campeonato. Então as oportunidades foram me dadas lá, eu consegui agarrar, eu defendi o clube com tudo, com todas as entregas, eu honrei o escudo do clube lá e todas as oportunidades foram me dadas lá. Eu consegui honrá-las, então a minha sequência lá, até eu não sei porque eu não tive, não tive tantas oportunidades, mas isso aí é passado e agora eu volto para o Vila mais experiente, com mais vontade ainda de fazer um grande ano, um grande campeonato, para estar ajudando o Vila nova e estar me ajudando consequentemente. O Vila me deixa à vontade porque foi o clube que abriu as portas para mim, quando eu estava numa situação meio complicada, acabando de sair de um clube rival. Sou grato pela oportunidade que eles me deram e pela sequência que eu tive aqui. Aqui é um clube acolhedor, onde você chega parece que você está em casa, então isso é muito importante.